Aí galera, agora o resgate Paramos no supermercado Minhatã Parece que eu tô em Larges Compramos paçoca, Euline Compramos aquela café Gidale Tudo aquelas coisas Meu Deus Deixa eu ir no postinho Dá trabalho Fazer o resgate do bug, dá trabalho O pessoal acha que é só Pra comprar bug, não é Agora eu vou ter que entrar aqui, já tomei duas Garrafas de vinho Ah meu Deus do céu Entrei aqui dentro do carro Aqui ó Sim, vamos Agora pra casa, começar o fogo Fazer um Era aqui já, Silvano Cara, dá muito trabalho Silvana já se aproveita Comprou aqui uma Vassoura pra voar Que mais? Papel higiênico pra limpar a cu Silvano não pode falar isso Só comprei coisinha baratinha Eu só comprei coisa cara Vinho, cerveja Paçoca Só alegria do povo brasileiro Eu só limpo a cu Silvana Você não limpa a cu? Silvana, eu tô gravando aqui Mas que diabo? Não pode falar diabo também O vinho já vai... O vinho O vinho já vai ter bloqueio Eles vão bloqueio Ah, que demônio Como é que eu faço pra cortar esses negócios, Ana? Vai ter que editar Vão ter que fazer um tchuuu Tchuuu Olha, que coisa linda Meu Deus Silvana Nós estamos indo pra bobia, Silvana Meu Deus Ela fria Ela bate Meu Deus Meu Deus Eu não consigo Eu não consigo Que loucura Aí, pessoal Agora alguém pegou A parte serena do negócio Que eu já tô até meio nervoso Esperando o garoto lubisome chegar E a coisa vai ser desse jeito Tchuuu Tchuuu Tchuuu